Olá pessoal, hoje eu vou começar um vídeo pra vocês, faxina nesse quarto. Vou fazer faxina assim, gente, por etapa. Hoje eu vou fazer no meu quarto e se der eu vou fazer no quarto do Daniel. Acho que dá porque o meu quarto não tem tanta bagunça assim pra tá arrumando. E daí eu vou fazer faxina no meu quarto, lavar o banheiro do meu quarto e depois ir pro quarto do Daniel, ir pro banheiro do Daniel. Então eu vou fazer por etapas assim e vou gravar tudinho pra vocês. Primeiro eu vou arrumar essa cama. Aqui não vou trocar de lençol essas coisas porque eu já troquei essa semana. Então só vou arrumar, tá bom? Ó, aí a cama é mais fácil, né? Só arrumar e eu estou com meu braço doendo de novo, mas enfim, né? Preciso... Opa! Estou com meu braço doendo de novo. Aqui, ó, tem uma pequena bagunça que eu tenho que organizar isso aqui. Bolsa, coisas ali no chão. E agora eu vou tirar as roupas pra colocar ela pra lavar. Vou tirar esse tapete aqui, ó, também vou colocar pra lavar. e depois é só... Aí depois é só ir organizando as coisas, tipo, colocar as coisas no lugar, né? Essas coisas aqui, que tá ali naquele canto, eu tirei daqui de cima e coloquei ali. Por quê? Isso daqui... Ah, é a escova que a minha cunhada tem que vir buscar. Esse daqui é os calçados que eu vou mandar lá pra minha mãe, ó, que é o chinelinho que eu comprei pras minhas sobrinhas. E eu resolvi dar esses dois aqui pra minha mãe, ó. Ó, esses dois aqui vai pra minha mãe, que é as duas sapatilhas, né? Então isso aqui é pra minha mãe, pra levar lá pra casa da minha mãe. Isso aqui são roupas que é pra doar, que eu vou levar pro sítio. Isso daqui é a sapatilha que eu vou levar hoje lá na casa da Tereza, vou dar de presente pra ela. Tem que tirar o preço. Então tava tudo nesse canto aqui, ó. Ah, isso aqui é lixo. Isso aqui é a escova que eu comprei pra mim. Aí aqui é a minha escova de cabelo. Tá, gente? Tá uma bagunça, porque ontem eu recebi visita. Aí as crianças vieram brincar no meu quarto, ixi, fizeram uma bagunça. Isso aqui também é lixo. Caixinha que eu recebi os esmaltes. Isso aqui não. Aí aqui eu deixo essas coisas assim, sabe? Esses aqui são meus exames, os últimos exames que eu fiz. E eu preciso guardar no guarda-roupa. Isso aqui é o que veio a falência de maquiagem, joga fora. Isso aqui é o protetor, isso aqui é coisa de cabelo, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Esses dois Redsona aqui foi o que eu comprei na... Americanas na promoção, então eu não tô usando ele, tô usando esse daqui. Tem ainda, então eu vou guardar aqui embaixo. Tem ainda, então eu vou guardar aqui embaixo. Aqui agora é só tirar a poeira. Isso aqui eu vou guardar no guarda-roupa, porque fica em longo eu guardar a roupa. Então eu vou guardar aqui embaixo. Só até eu passar pra frente Essa paleta eu vou guardar Guarda debaixo do meu colchão É isso aqui eu vou guardar na guarda-ruz Esses aqui são papéis que eu precisei tirar Xerix pra pagar a conta Vou guardar também Essa aqui é uma pomadinha que eu uso no Daniel É do Daniel E agora aqui gente É só passar o aspirador Tirei todas as coisas que tinha que tirar Depois eu vou limpar Passar o paninho Então agora é só passar o aspirador em todo o quarto E passar pano Aí eu vou arrastar a cama Agora eu vou colocar esse aqui no quarto do Daniel Essa é a escova que eu comprei pra mim Eu vou guardar Aí aqui ó Tem uma criança ali no computador Né Daniel? Fica longe da tela do computador Daniel? Fica longe da tela do computador, viu? Afasta um pouquinho pra trás Isso Aí aqui gente ó Tá o seguinte Eles brincaram ontem nesse quarto aqui Fizeram uma bagunça Mas o Daniel juntou todos os brinquedos e colocou no baú Tá até erguido lá que eu vou ter que arrumar Então aqui tem que fazer o que? Tirar a poeira Organizar o que tem que guardar Aqui eu vou tirar tudo esse aqui Vou deixar sem lençol por enquanto Vou pegar um vento Vou tirar pra lavar Então vou começar por aqui E depois eu vou passar um paninho com vinagre Tá? Deixar pegar o vento Tá? Deixar pegar o vento Então aqui é mais... é... tirei aqui É mais passar o aspirador agora Porque o chão ó, tá bem sujo Porque eles brincaram aqui dentro Do quarto ontem e tirar a poeira aqui E daí eu vou passar o aspirador lá em cima também Tá? Então por aqui é só Isso não tem muita bagunça Aí gente Aqui na sala não tem muita coisa pra fazer Porque tá bem organizada Mas... é... Aqui é só mesmo passar o aspirador e limpar o sofá E ali tá uma cachorrinha chamada Bela Né Bela? Bela Oi menino Oi menina Já entrou aqui Já fez uma bagunça dentro de casa Entrou aqui e correu pra tudo quanto é lado Pegou uma meia e saiu correndo Aí aqui é só fazer assim Ó, deixa eu virar pra vocês Pra mostrar pra vocês a sala como que tá Não? Ó, a sala tá assim Aqui tem essa cadeira Aqui tem esse banquinho Que eu resolvi colocar aqui Porque antes tinha visita E daí tinha O cunhado do Elito Mais dois amigos dele E a irmã do Elito E o sobrinho dela Então tinha bastante gente Então... Aí eu coloquei a cadeira e o banquinho aqui Pra sentarem, né? E aí tem que fazer... Ó, aqui é só arrumar a bagunça Tá vendo? Ó, tem várias pecinhas jogadas pra tudo quanto é lugar Preciso limpar esse sofá O chão tá bem sujo Preciso limpar Esse sofá também Essa criancinha tá aqui, ó Tá meio que quase chorando Porque quer conhecer o... Quem que é, filho? Que você quer conhecer? O Authentic Acho que tá triste Porque todo mundo conhece ele não Falei não, filho Tem muita gente que não conhece Mas tem muita gente que também conhece Tá, filho, quando ele vir pra Cuiabada Aí você vai lá conhecer ele, tá bom? Aí... Aí aqui é só organizar Tá vendo? Tem papel no chão Aí aqui eu vou limpar essa mesa agora E aí... Aqui a bancada Essa flor tem que passar pra cá Essa cestinha aqui era dos remédios É do remédio que a gente tá tomando, né? Tipo... Meu remédio O remédio de febre que o Daniel tava tomando Minha vitamina Então eu tô deixando aqui Essa flor aqui vai pra mesa Essa garrafa de café a gente colocou aqui Porque tá até no formiga Eu tirei de lá Isso aqui foi o cunhado do Hélito que deu pra gente Aí isso aqui foi do aniversário que o Daniel foi Do coleguinha da escola Ele trouxe bastante doces Que veio dentro do enfeite de mesa, né? Aí ele trouxe E tá aqui porque ele não gosta E quem come é a mãe A cozinha está assim no momento Eu preciso limpar aquela bagunça ali embaixo Tirar aquela sacola Que foi no mercado Trouxe bastante coisa Então colocou ali Ali eu levei uma loucinha E agora estou fazendo arroz Porque a carne já está pronta Ontem teve carne assada Então... E só esquentar a carne Então... Mais ou menos assim, gente Não tem muita bagunça, sabe? Mas é só colocar em ordem Fazer aquela faxininha, né? Então depois eu vou passar aspirador Agora eu vou cuidar do almoço aqui Porque eu tenho que levar uma criança pra escola Vou passar aspirador, gente Primeiro nos cantos E depois eu vou passar no quarto inteiro Então bora lá, né? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu já arrumei a mesa, coloquei a minha toalha Porque como eu não vou Fazer muita coisa no Natal Aí eu já vou usando, né? Ai, que calor, gente Meu Deus do céu, vai chover Eu vou arrumar agora os lanchinhos do Daniel pra levar pra escola E depois Aspirar, falta aspirar aqui A sala Falta aspirar a sala e falta aspirar O corredor Ufa, cansei